Olá, tudo bem? Está no ar Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. A gente compartilha aqui soluções, protocolos e experiências que sirvam de inspiração para melhorar a produtividade do seu negócio. E hoje você vai conhecer a trajetória da Isabela Cardoso. Ela tem 32 anos, é casada, ela é formada em engenharia química, mas ela escolheu atuar com produção de leite. Hoje ela está à frente da agropecuária Riacho, que fica na cidade de Coromandel, Minas Gerais. A agropecuária Riacho é a maior fazenda produtora de leite ali da região, então vamos conhecer melhor essa história. Oi Isabela, seja bem-vinda ao Ouro Fino em Campo. Bom dia, muito obrigada Ju, obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Isa, vamos lá, você é formada em engenharia química, mas antes de eu entender o que você escolheu esse curso, me conta, qual é a sua relação com o agronegócio? Então, na verdade, a minha relação com o agronegócio, eu sempre falo que ela é um presente de Deus na nossa vida. Eu me formei em engenharia química em 2014, não, 2013 eu me formei e trabalhei em 2014, só que eu estava numa época muito, muito perdida profissionalmente, sabe? E, enfim, resolvi largar a profissão, só que eu não sabia o que eu queria. Um dia eu queria ser dentista, um dia eu queria ser médico, um dia eu queria ser secretária, um dia eu queria fazer acupuntura, eu não sabia o que eu queria, mas eu queria trabalhar em um negócio que me desse aquele friozinho na barriga, aquele calor no coração. Paixão. Exatamente. E aí, meu pai estava, na época, terminando de construir o projeto de compost, e me chamou, vem aqui, filha, vem ver esse negócio. Talvez você goste, eu preciso de alguém para me ajudar e a gerenciar esse negócio, e talvez você goste. Então, vem aqui ver. Na época, eu estava morando em São Paulo. Aí eu vim, quando eu cheguei na fazenda, tipo assim, coraçãozinho, parou, sabe? Chorei, falei, ai, Deus, entendi, né? Esse é o recado. Então, foi assim que eu escolhi voltar. Voltar para ajudar o meu pai na gestão da agropecuária Riacho. E a pergunta que não quer calar, você fez uma boa escolha? De verdade, assim, ou eu não me imagino fazendo outra coisa. Desde essa decisão, várias coisas na minha vida vieram se assentando, sabe? Então, sim, foi uma ótima escolha. Muito bem. Oi, Isa. E me conta, hoje a agropecuária Riacho é a maior produtora de leite aí da cidade de Coromandel. Miguel, quais tecnologias que vocês utilizam para ter uma boa produtividade e também para servir de exemplo para os produtores que estão acompanhando a Ouro Fino em Campo? Ó, vamos lá. Todo gado nosso hoje, ele está em barracões de compost. Então, desde a recria. A recria, as bezerrinhas são criadas em casinhas, dentro de barracão. Depois, vai para barracão de compost. A recria tem acesso a piquetes, mas de restante é tudo confinado. Então, pensando em tecnologia, a primeira que vem à minha cabeça é essa questão de oferecer conforto e bem-estar animal, né? Que nos barracões das vacas a gente tem aspersão, tem ventilação, tem scraper, limpando pista de trato, que facilita bastante o serviço ali. Com relação à qualidade de leite, a gente trabalha com cultura na fazenda. Hoje, a gente está usando a tecnologia da Unpharm. Temos salas de espera com aspersão e ventilação também. E, na verdade, a gente tem uma tecnologia que eu acho que ela faz toda a diferença. Que é um time bem bacana, que eu acho que isso complementa todas as tecnologias que a gente tem na fazenda. Então, você quer dizer que as pessoas, você avalia que são o fator para essa boa produtividade leiteira? Ah, sim. Eu acredito que as duas coisas precisam andar muito juntas. Assim, a parte da vaca fazer o papel dela, da tecnologia fazer o papel dela e da gente fazer o nosso papel. Perfeito. E esse trabalho que você tem com as pessoas é um trabalho bem próximo de gestão? Como que tudo isso acontece aí dentro da propriedade? Até para ter pessoas motivadas e apaixonadas como você para atuarem ali. Assim, é bem próximo. O ano passado, aconteceu uma mudança, ao meu ponto de vista, assim, grande na fazenda. A gente tinha um gestor de operação que já estava com a gente há 10 anos, há 11 anos. E o ano passado, ele se desligou. E aí, eu assumi essa gestão mais de perto. Na verdade, eu sempre estive próxima. Mas, nesse momento, acabou que eu falei, pô, agora sou eu mesma, né? Então, vamos. Eu sempre fui de ir para a operação, sempre fui de estar próxima das pessoas. Só que eu senti que isso aumentou. Desse ano passado para cá, assim. E é desde ali. Hoje, se perguntar qual que é o meu cargo de dar um nome para esse cargo, eu acho que eu nem consigo. Eu tenho... É, eu não estou diretamente ligada na operação. Mas, eu sempre estou próxima da operação. Sempre estou ali. E isso me ajuda muito nas tomadas de decisão, assim. Desde coisas simples. Um exemplo, assim, que aconteceu. A gente trabalha para ter uma fazenda muito organizada e limpa. É um negócio que meu pai gosta muito e sempre cobra por isso. E, estando na operação com eles, o ano passado, eles me pediram um soprador. Então, assim, uma decisão muito pequena. Que, se eu não estivesse lá, talvez eu não teria visto valor nesse soprador. Sendo que a gente já tinha um na fazenda. E eu ia falar, não, dá para usar. Não vai usar no mesmo horário. Um pega daqui, depois passa para o outro e tal. Mas, estando ali na operação, eu, de fato, entendi isso. Que é um negócio muito simples, que facilitaria o processo. Que facilitaria o trabalho. Que melhoraria o resultado. Por estar ali, foi mais fácil tomar essa decisão desse tamanzinho. Que gerou um grande resultado. Que perfeito. Que bacana. E, de alguma maneira, tudo que você aprendeu na faculdade de engenharia química, você utiliza aí, na fazenda? Sabe, eu acho que não. Acho que não, viu? Acho que o fato de eu ter feito engenharia química serviu, assim, acho que, para mim, é história de vida. Não profissionalmente. Acho que uma faculdade agrega muito. Ajuda a gente a sistematizar as coisas, assim, né? O pensamento. Fazendo engenharia é muito cálculo, é muito conta. Então, essa questão de pensar em produção de leite, em processos, isso eu trouxe da engenharia química. Mas a técnica ali de dimensionar alguma coisa, fazer algum projeto, tudo terceirizado. Faço nada. Perfeito. Oi, Isa. E como você enxerga o atual cenário da pecuária leiteira? Desafiador. E promissor. Muito bem, por quê? Na verdade, eu acredito muito nesse negócio de produção de leite, sabe? Com esse cenário de aumentando os insumos, eu acho que a gente precisa trabalhar cada vez mais da porteira para dentro, que é um pensamento que eu sempre tive. de não deixar as nossas decisões à mercê de mercado, à mercê de política, o que é que acontece no Brasil. Óbvio, tudo influencia, sim. E muito. Só que são coisas que não estão no nosso controle. Então, acho que quando as coisas vão dificultando e se tornando mais desafiadoras, a gente precisa fazer cada vez mais o nosso papel, o que está dentro do nosso controle, o que está da porteira para dentro, para manter esse negócio forte. Eu acredito numa produção de leite, assim, não sei, os top 100 me mostrou muito isso esse ano, o quanto os produtores cresceram. Então, quem já estava ali numa certa produção, já com uma certa estrutura, mesmo sendo um ano de 2020 difícil, a gente conseguiu crescer. E eu acho que isso vai ser cada vez mais. Infelizmente, assim, é o que eu acredito. Eu acho que a produção ainda vai ficar na mão de menos produtores. Porque eu acho que para produtor pequeno, é muito difícil. É muito difícil. Porque, querendo ou não, com volume, a gente consegue fazer melhores negociações, a gente consegue preço melhor das coisas, facilita mais a logística, na compra de um farelo de soja, que seja, assim, no volume que a gente usa, dá para trazer uma carga fechada que ela não é suficiente para o mês. E tem produtor pequeno que ainda não consegue trabalhar dessa forma, né? Que os custos ficam, com certeza, mais altos. É, mas eu acho que tudo isso que você está falando até serve de estímulo para esse pequeno produtor se profissionalizar, para ter uma alta produção leiteira e conseguir também ter espaço e oportunidade dentro desse cenário aí. Até porque ninguém nasce... Ninguém não, né? A grande maioria não nasceu grande. Sim. Veio sempre construindo. Então, acho que, independente do tamanho, se tem um propósito, se está disposto a arregaçar as mangas e passar por esse período tendo o olho lá na frente, ser pequeno hoje não é problema. Mas a cabeça tem que ser grande. Perfeito, Isa! Olha, quero te agradecer pela sua presença aqui no Ouro Filho em Campo. Adorei te conhecer, adorei essa prosa. Super inspiradora. Ah, obrigada. Obrigada pelo convite. Também adorei fazer parte desse momento. Ah, sucesso aí para a Agropecuária Riacho e sucesso para você. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o time de atendimento ao cliente está agora no Ouro Filho em Campo para compartilhar uma dúvida que chegou pelo nosso canal de atendimento. Bora ver? Olá, pessoal que está assistindo o Ouro Filho em Campo. Vem trazer mais uma dúvida essa semana aqui com vocês. e hoje é sobre o manejo sanitário dos bezerros. Qual é o Indectocida que a Urofina indica? Pessoal, nós recomendamos o uso do Master LP que é o nosso Indectocida à base de Ivermectina 4%. Por quê? Ele é seguro para ser utilizado em animais acima de 15 dias de idade. Então, é um ótimo Indectocida um ótimo produto para você ter aí na fazenda para poder manejar os seus bezerros. E para fechar essa edição com chave de ouro tem muito produtor que usa e recomenda o Indectocida Evol. Sou Aroldo Vendrúsculo da Fazenda Alturuguai de Concórdia Santa Catarina. Quero dizer que substituir a Dormectina pelo Evol e está dando um excelente resultado. Por isso, eu uso e recomendo. Nosso time de consultores técnicos e também o time de atendimento ao cliente está à sua disposição. Afinal, a gente quer melhorar a sua produtividade. Então, pode entrar em contato com a gente pelo 169-8181-8687. É o número do nosso Zap Zap. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau. Tchau.